do ano. Seis horas e vinte e oito minutos. Quem são os primeiros classificados da Copa do Brasil depois da rodada de ontem? Felipe Melo, conta pra gente, bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia, bom dia, Silvânia, os ouvintes do Pulo do Gato. Então, ontem tivemos a primeira, os primeiros classificados, né? Pras oitavas de final da Copa do Brasil e sem surpresas em relação aos gigantes, né? O Cruzeiro venceu Náutico por dois a zero, o primeiro jogo perdeu por um a zero, então se classificou no agregado dois a um. O Fluminense meteu três a zero no Paissandu, já tinha vencido a primeira partida por três a zero, portanto Fluminense também nas oitavas. O Ituano perdeu pro São Paulo, ou seja, o São Paulo conseguiu classificação no aniversário do Dorival Júnior, a segunda vitória do treinador no segundo jogo dele, classificação São Paulo um a zero, um jogo difícil pro São Paulo, mas o São Paulo está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil. E o grande de jogo, assim, porque foi para os pênaltis, foi do Atlético Paranaense, perdeu a primeira partida por um a zero, saiu perdendo ontem, mas conseguiu a virada dois a um e nos pênaltis o Atlético Paranaense se classificou. Então os quatro grandes que jogaram ontem, os quatro avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil. E a rodada continua hoje, né? Com muitos jogos hoje, às sete da noite, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, às sete horas também, Esporte e Coritiba, sete meia, Águia de Marabá e Fortaleza, no mesmo horário, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, às oito horas, Tombense e Palmeiras e às nove meia, Corinthians e Remo, o Remo venceu a primeira partida por dois a zero, Flamengo e Maringá, o Maringá venceu o Flamengo por dois a zero e também temos às nove meia, América Mineiro e Nova Iguaçu, dois a um para o Coelho. Eu acho que hoje a gente pode ter alguma zebra para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. E hoje tem um jogaço à tarde que pode definir aí um fator determinante para o campeão do campeonato inglês, né, Felipe? Exatamente. Manchester City e Arsenal. O líder Arsenal, com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, joga fora de casa contra o City, que tem cinco pontos atrás, que está cinco pontos atrás, só que tem dois jogos a menos. Quer dizer, esse é um confronto chave, porque se o Manchester City vence, ele jogando as outras duas partidas, pode ultrapassar o Arsenal e abrir, inclusive, uma vantagem. Portanto, o Arsenal, que liderou o campeonato inglês, praticamente todo sozinho, nessa reta final, faltando seis jogos ali para terminar o campeonato, pode deixar o título escapar para o Manchester City, super campeão do Pepe Guardiola, né? Então, portanto, hoje, o jogo às três e cinquenta, um grande jogo entre Manchester City e Arsenal, o jogo na casa do City. Grande jogo que eu certamente vou acompanhar. Com o Haaland ainda em fase que não, né? Exatamente. Como faz gol, né? Mas, puxa, que se perder esse título, olha, uma decepção muito grande para os torcedores do Arsenal, que tiveram a esperança aí, há muito tempo não se via o Arsenal jogar tão bem, né, liderando o campeonato, olha... Há muitos anos, né? Estou torcendo para o Arsenal. Eu também, desde 2006, né, o Arsenal não conquista um título da Premier League, com o Arsenal e Wenger, há muito tempo, né? Então, quer dizer, o torcedor do Arsenal, dos Gunners, está ansioso para o jogo de hoje contra o Manchester City. Vamos esperar. O que mais? Hoje nós falamos aqui no programa, viu, Filipe? Porque é o dia do goleiro. Hoje, em homenagem ao Manga, né, um dos grandes arqueiros, como se costumava dizer no jornalismo esportivo antigamente, da história do Brasil, aniversário do Manga. Então, hoje é o dia do goleiro, aproveitamos para saudar todos esses, né, que são os mais solitários aí do futebol. Às vezes ficam lá sozinhos enquanto o time está lutando em campo e, às vezes, muitas vezes injustiçados também, né? Porque o goleiro, às vezes, toma um gol ali e acaba sendo responsabilizado pela derrota, que é do time todo, né? Exatamente. E eu era goleiro, viu, quando jogava nas categorias de base. Futebol de salão. Comecei no futebol de salão e depois eu fui jogar nas escolinhas, né, do Botafogo, de Ribeirão, do Comercial também. Enfim, mas aí eu descobri que realmente eu não tinha um talento para ser goleiro. Entendi. Mas eu tenho alguns goleiros que eu gosto bastante, inclusive o Marcos do Palmeiras é um dos goleiros. O Dida também. Eu brincava... Gigante, né? Eu brincava quando criança, Dida, Marcos, Veloso e tal. Brincava na escola, mas era muito legal. Só corrigindo uma informação que eu dei agora, o Arsenal, o último título dele foi na temporada 2003 e 2004. Então, há 20 anos, é isso. O último título do Arsenal. Tem time grande também aqui no Brasil que está mais ou menos como o Arsenal, né? Faz muito tempo que não ganha um título de campeonato nacional. Tendo uma cutucada, né, Felipe? Acontece, né? Muitos times ficam na fila, né? Depois é ter um sabor especial. Só um ganha, só um ganha, né? Todo campeonato, só um. O Abel, o Abel Ferreira disse isso esses dias, né? É, não tem jeito. Olha, só vai ter um treinador que que será vencedor no final do campeonato. É isso. Verdade. Seis e trinta e quatro. Valeu, Felipe. Valeu, Pedrão. Um abraço. E aí E aí E aí E aí